Direto, Payet, direto pro gol. Era direto pro gol e ele preferiu levantar. O árbitro não deu falta, o Vasco recupera no campo de ataque. Passe por dentro, dominou na intermediária. Tem a chance, tentou pedalar, o Payet foi desarmado, ainda vai insistir em cercar por dois. Se livrou, sensacional, mandou pro gol, Gabriel Leite. Tem rebote, chegou o Valnei, vacilou, voltou no Payet, tentou limpar, cortou, pé direito, bateu pro gol! Gol! O Vasco! Dimitri Payet pra dar a vitória, o gigante na colina! Pra premiar quem acreditou. O Vasco, o Vasco, o Vasco! Co- slum, o Vasco, o Vasco! Se deir caos, o Vasco! Se deir caos, o Vasco!